Não depende de mim, não depende de ti, essa relação Tô pagando pra ver o que é que vai ser nessa união Quando estou longe de você, aí é que eu me amarro mais E você diz que vai abrir, mas deixa tudo em minhas mãos Se eu disser que é amor, se eu falar que é paixão, tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Quando eu penso em me tocar, aí é que eu me amarro mais É com você que eu vou ficar, mesmo sem te faz Meu bem, a gente faz o que não quer fazer Depois, diz que não quer brigar, mas brigar sem querer Seja, seja o que for eu, eu vou deixar rolar Olha, meu bem, quando agora é amor, o melhor é amar Se eu disser que é amor, se eu falar que é paixão, tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo Se eu ficar Se eu ficar